É um hostel com tema de futebol, a gente se inspirou nas nossas visitas nas outras edições de Copa do Mundo e Olimpízas e a gente sentiu a necessidade, as pessoas perguntavam muito se a gente morava perto da praia, que riquei nessa praia, mas a gente veio da região da Tijuca, que é a região mais parte de dentro do Rio, que não é na beira da praia, que a gente sabe que tem muita cultura, muito das características do Carioca. Quando a gente começou a desenvolver, a gente começou a pensar em práticas sustentáveis e junto com o projeto de gestão sustentável para meios de hospedagem com o SEBRAE, a gente desenvolveu um aprimoramento dessas práticas, começando com um melhor gerenciamento das práticas sustentáveis e desenvolver, ter algumas ideias de inovação para trazer, gerar economia, principalmente para desenvolver o nosso negócio, se preocupar com o meio ambiente para quando a pessoa se hospedar no Rio, ela não trazer tantos impactos, assim, na cidade e na parte social também, com algumas iniciativas para a gente trazer a cultura da nossa região para os órgãos. Obrigado. 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 Obrigado.